Jovem estudante Faça o Caio Eu tenho 18 anos, moro em São Paulo Minha mãe te assiste todos os dias Beleza? Mas já faz um tempo que ela está bem intransigente A mãe dele está intransigente Porque este ano Eu resolvi iniciar a faculdade De teologia Sabe Caio Eu sou apaixonado por teologia sistemática E gosto não por causa Do evangelho, mas por causa de mim mesmo Gosta da brincadeira De juntar os textos Eu quero ser professor nessa área Ele fala isso Amo pregações teológicas Caio E eu sou um fã incondicional Da teologia reformada Mas a minha mãe me critica Dizendo que eu não estou no evangelho Mas ela não entende que é isso que eu quero seguir Ela chegou A mãe dele Ela chegou a queimar meus livros de teologia Para eu não estudar Ela está radicalizando Ninguém faz isso com ninguém E ela está mais indignada comigo Porque eu resolvi membrar Na igreja batista regular Aqui em São Paulo Uma igreja histórica De linha reformada Não, não Batista regular não Ele precisa se informar melhor A batista reformar é da Regular É da linha batista Dura E não é uma igreja reformada A igreja batista Não é uma igreja reformada Muitas igrejas batistas Foram adotando teologias reformadas Mas eu ainda nasci Mas eu ainda nasci num tempo Em que presbiteriano Era presbiteriano E batista dizia Vocês são só nossos primos Há 60 anos atrás Eu ainda nasci nessa geração Devagar Os batistas foram adotando muito mais A teologia presbiteriana Sem perceberem Hoje em dia Boa parte dos pastores batistas Tem uma teologia Muito mais reformada Do que eles Sabem que Não era antes Que antes não era assim Nem sabe a maioria deles Por isso ele é capaz de dizer Que uma igreja batista regular É uma igreja reformada Ela não é Ela não vem da linha reformada Pode ser que a dele Tenha começado a se tornar Uma de linha mais reformada Mas historicamente Falando não Eles são filhos De divisões batistas Radicalizantes São chamados de regulares Porque eles achavam que Naquele tempo Nos Estados Unidos É regular Não é como aqui Que soa essa coisa Mais ou menos O regular Para ele Nos Estados Unidos Significa padrão Igreja batista padrão Ah sim É nesse nível De fundamentalismo batista Agora Meu Deus Eu acho tudo bobagem Que ele está falando Mas ele é direito Ele tem o direito De fazer a bobagem dele Eu acho a teologia sistemática Uma palhaçada Acho que qualquer um Faz qualquer teologia sistemática Acho que a partir do pressuposto Da teologia sistemática Você desenvolve o que você quiser Na Bíblia Se você quiser Armínio tem razão Calvino tem razão Todo mundo tem razão Os adventistas tem razão Os adventistas têm razão Os dispensacionalistas escatológicos Têm razão O que você quiser Os amilenistas têm razão Os pré-milenistas têm razão Os pós-tribulacionistas têm razão Os mid-tribulacionistas têm razão O que você quiser sistematizar na Bíblia Eu te sistematizo Facilmente texto com texto Com uma coerência Entre os textos Mas a pergunta é Fará sentido Com o espírito de Jesus No evangelho? Sinceramente eu não vi Nenhuma delas fazer Nenhuma delas Nenhuma delas Faz com parte de Mas chega em determinadas coisas Que não dá pra passar Porque só dá pra passar Se o indivíduo simplesmente crer Na não lógica sistematizável Daquele princípio Mas como na teologia sistemática Tudo tem que ir na montagem Do lego lógico Daquela forma de construção de pensamento Eles vão atropelando justamente Aquilo que é o que caracteriza A essência do espírito do evangelho Aí pode ler Bercoff Bancroft Pode ler o que você quiser Todos os que os seminários Recomendam Eles são mais ou menos a mesma coisa Eles ajudam a preservar De heresias grotescas Uma boa teologia sistemática reformada Sim Ajuda a preservar De teologias grotescas De doutrinas heréticas Ao extremo Mas ajuda você a compreender O significado do espírito de Cristo E ensina você a ler a Jesus Com a liberdade de quem lê tudo Lê o evangelho tendo Jesus como chave emenêutica Não Portanto a teologia sistemática Vai sempre ser uma coisa Profundamente rasa e básica Quando comparada com a viagem Absolutamente libertadora do evangelho É uma caixinha O nome já diz É sistemático Mas se ele quiser ele vai Eu acho que Se a mãezinha dele está me assistindo Uma mãezinha querida Minha amiga amada A gente deve ter mais ou menos a mesma idade Não é? 60, 65 Por aí Calma minha querida Calma Então antes se o filho meu chegasse E dissesse que ia dedicar a vida dele a isso Eu ia no meu coração Dizer Só no meu coração Porque todos os meus filhos sabem O que eu penso Disso aí Então era chover no molhado Já fez a escolha Eu não vou entrar nessa briga Porque não é importante E o importante é manter a paz O importante é crescermos juntos em amor Teologia sistemática É um brinquedo do teu filho Agora Não entre nessa não Isso é Fanatismo tão feio Quanto aquele que a gente Todo dia denuncia aqui Queimar livro Isso é obscurantismo Minha amiga amada Deixe seu garoto Deixe ele ir Ele gosta Um dia ele vai amadurecer Um dia ele vai crescer Um dia ele vai entender Mas deixe ele ir E não faça isso Porque não é isso que você aprende de mim Se foi aqui no papo de graça Que você entendeu que essas coisas são tolices Que seja aqui comigo também Que você entenda que tratar tolices Desse modo como você tratou É pior do que a tolice Que você pretende estar tratando Tá bom minha querida Um beijo pra você E pra você meu irmão Deus te abençoe Faça bom proveito Vá em paz Qualquer coisa a gente tá aqui Já falou pra ela Só pra terminar o que ele diz Rapidinho aqui Em dez segundos Ela não aceita que eu participe lá Mas eu fiz amigos maravilhosos lá Amo as pregações Porque são teológicas acadêmicas Amo estudar no Marquinhos Tá numa fase acadêmica Quero ser um acadêmico em teologia Mestrado, doutorado na área Caio fale com a minha mãe Você falou Eu já falei Eu acho amigo Que quando tudo isso Quando você amadurecer um pouco mais Você vai ver como tudo isso é idiotice Academia em teologia É uma coisa Patética Porque Por que que você não faz antropologia Filosofia, psicologia Um monte de outras coisas Que vão ser muito mais úteis A leitura Da escritura Isso e aquilo Do que ficar vendo Sexo dos anjos Teóloguinhos Teóloguinhos Pra cá, pra lá Olha Eu vivi no meio de teólogos A minha vida inteira Um monte de gente frustrada Pequena, meio diocre Falando só de letra De letra De letra No masturbatório De uns encontros Que não geram nada Ninguém se converte Ninguém muda de vida Nem as igrejas deles Ficam sabendo Que eles estão conversando É tudo uma inutilidade Extraordinária E a igreja batista É tão regular Que você vê O que que tá acontecendo De vida De libertação De luz De alegria Vendo esse ambiente Tá acontecendo pra você Que tá com essa fixaçãozinha De um jogador de xadrez Começando a mexer Nas primeiras pedras Mas isso vai passar Na hora que o bicho pegar Você vai descobrir Que a academia Não enche a gente de paz É uma relação Muito mais profunda Que faz a gente viver Como um homem na terra Vem me ver TV O canal é você O canal é você O canal é você O canal é você O canal é você